Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida vou te amar Em cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Por toda a minha vida A eterna desventura de viver Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer